Utilizando os recursos da edição, deixamos nossa linda igreja Matriz São Pedro Apóstolo Rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. A campanha global é realizada este mês todos os anos, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Este ano, a campanha continuará promovendo a conscientização sobre a saúde da mulher destacando que a detecção precoce é essencial para o tratamento eficaz. Toda a sociedade se envolve e para marcar o início do Outubro Rosa, com a ajuda do nosso editor de imagens, deixamos um dos maiores símbolos de pato branco rosa. Outubro Rosa não apenas reforça o foco na prevenção, mas também promove o apoio emocional e psicológico às mulheres diagnosticadas. Além das imagens de nossa equipe de cinegrafistas, utilizamos também algumas fotos do fotógrafo Wilson Bonetti. As imagens são de Emerson Potti.